Primeiro dia do ano de 1919, na equipe da TV Web Guarani, está aqui no município de Horizonte, mais precisamente na Câmara de Vereadores, onde na verdade irá tomar posse hoje a nova mesa diretora para o Bienio 2019-2020. Nós viemos aqui justamente acompanhar esse momento marcante para o município de Horizonte. Os detalhes você confere agora. Vem com a gente. Olha após a solenidade de posse, aproveitar a oportunidade de conversar aqui com o prefeito de Horizonte, Chico César, participando dessa solenidade que é tão importante para o município. Chico, bom dia. Bom dia, Chiquinho. Bom dia, telespectadores. E dizer que é com alegria que nós participamos da solenidade da sessão de posse, a primeira sessão do ano de 2019 da Câmara Municipal de Horizonte. Hoje é empossado a nova mesa diretora, como presidente o vereador Carlos Gomes, Carlos da Bodega, vice-presidente o vereador Carlinhos Nogueira, primeiro secretário o vereador Cícero Cruz, segundo secretário o vereador Júnior Tobias. É uma nova mesa diretora e que a gente espera e acredita que essa mesa diretora vai dar sequência, vai dar continuidade ao grande trabalho feito pela mesa diretora anterior, que teve como presidente o vereador Eriswaldo de Souza Nascimento, o conhecido Arudo da Saúde. Então é com essa alegria que nós estamos aqui para prestigiar, para abraçar e desejar um grande trabalho nesses dois anos que se iniciam hoje, dia 1º de janeiro de 2019. Na sua fala na tribuna você mencionou a questão de buscar parcerias para o desenvolvimento de horizontes, incluindo até possíveis benefícios que o deputado estadual eleito Nezinho venha conseguir para o município. O importante é colocar o município acima de tudo, né Chico? É, exatamente. A nossa responsabilidade não permite que a gente venha com as divergências pessoais, as divergências políticas, prejudicar ou interromper o desenvolvimento do nosso município. Nós estamos aqui, exatamente, num linguajar que se usa muito no esporte, nós estamos aqui para somar, é para somar esforço, somar a dedicação, a determinação pelo crescimento e pelo desenvolvimento do município de Horizonte. Portanto, que ele venha, seja através do deputado estadual eleito, o Nezinho, que é o primeiro deputado saído eleito aqui em Horizonte, e que a gente espera que ele possa ter e fazer e realizar um grande trabalho na Assembleia Legislativa. Isso aí é uma questão, isso a gente diz e diz é do coração, é do fundo do coração. O nosso compromisso com a gente à Horizontina, com o nosso município, eu lhe repito, não permite que a gente venha abdicar do serviço, do trabalho de qualquer pessoa que queira lutar e trabalhar por Horizonte. Com você também com mais um vereador, o meu amigo Carlos Eloy, participando dessa solenidade de posse, eu acho que, acima de tudo, notamos que essa questão, parceria, amizade, predomina e sempre irá prevalecer aqui no Legislativo, Carlos. Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos da TV Guarani, nosso amigo lá, Alex Montenegro, a todos os nossos munícipes de Horizonte, queria começar aqui agradecendo a Deus e desejando um feliz 2019, né? Principalmente com a saúde, que é o mais importante que nós temos, o resto a gente corre atrás, como diz o ditado. Com certeza, eu fiz questão, você que acompanhou aqui desde o tempo daquela primeira eleição lá em 6 de março, e eu, infelizmente, nessa eleição agora de 6 de dezembro, eu não votei num amigo. Eu lamento não ter votado no Carlos, mas ele entende o meu posicionamento, da maneira que foi feita, eu não tinha como votar, nós apresentamos outra chapa, essa chapa encabeçada pelo Carlos foi vencedora, e eu fiz questão de hoje estar aqui, porque eu acho que na vida da gente, eu pelo menos, prevalece muita amizade. Na história de todo o Legislativo de Horizonte, eu acho que nunca houve dois amigos verdadeiros como eu e o Carlos. Todas as outras oportunidades eu votei nele, mas nós estamos aqui, entendeu? De peito aberto, com humildade, e dizer que ele é um ser humano fantástico, né? Uma pessoa humilde, uma pessoa que veio de uma família pobre, entendeu? Então a gente deseja que essa mesa diretora faça um grande trabalho para o município de Horizonte, já que o nosso município não está bem, o município precisa reagir com vários problemas, e a Câmara Municipal está aqui. Eu que você acompanha, a gente faz oposição hoje ao Executivo Municipal, mais uma oposição construtiva, certo? Levando, mostrando ideias, mostrando os caminhos que devem ser tomados no nosso município. E desejar que, né, você e a sua equipe lá, a gente sempre acompanha lá o município de Pacajus, que é o nosso município, é pai, né? Pai do município de Horizonte. E que Pacajus também continue crescendo. Eu venho acompanhando lá o trabalho do atual prefeito, Bruno Figueiredo, vem trabalhando bastante, entendeu? Hoje nós temos lá o nosso amigo aqui, que estava aqui presente, o Didão, tomando posse, e que ilumina a cabeça dos governantes, né? Nós temos hoje a posse do nosso, do presidente, o Jair Bolsonaro, do governador Camilo Santana, e o que a gente pede é que Deus dê discernimento a todas essas pessoas para trabalhar pelo povo, né? Nosso país tem que voltar a crescer, tem que reagir, esquecer o que passou e que seja uma nova história. Então, o carro está de parabéns a toda a mesa diretora, a todos os areadores e quem tem a ganhar com isso é a população do nosso município. A ausência de alguns areadores é uma prerrogativa de cada um? É, é uma sessão solene, né? Os colegas, doutor Kim, está viajando, eu acho que para Sergipe, se eu não estou enganado, doutor Alexandre está viajando, Auricino também. Então, é uma sessão solene, né? Uma sessão solene, mas eu tenho certeza que se eles estivessem aqui, é um dia, eu até já estava conversando ali com os colegas areadores, para nós emendarmos o regimento dessa casa e botarmos essas sessões de posse para a parte da tarde. E a primeira maioria das pessoas vão se confraternizar no dia 31, e que no futuro, a partir do 1º de janeiro de 2021, a posse dos areadores seja na parte da tarde, para que a população possa também prestigiar esse momento. Participando dessa solenidade, o deputado eleito, Manuel Gomes de Farias Neto, Nézinho, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, é importante, né, participar de uma sessão como essa, mesmo porque é uma sessão que é, digamos, voltada para o desenvolvimento de Horizonte, Nézinho. Bom dia. Bom dia. Eu acho que é importante pela casa, pelos amigos, pela mesa de diretora, por a nossa história do município. E hoje eu tenho o orgulho de estar aqui hoje, dizendo que eu hoje completo 30 anos, que tive a oportunidade de tomar posse aqui nessa casa do Poder Legislativo, né. E foi assim que começou a minha vida pública, né. Sendo vereador, depois prefeito, vice-prefeito, e prefeito por mais duas vezes. E estou hoje aqui como deputado estadual. Então vim para prestigiar a casa, prestigiar mesmo o diretor, o meu amigo Carlos Gomes, que tem um carinho especial, já fomos vereadores, junto comigo, eu prefeito, foi secretário, né, foi meu vice-prefeito. Então é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito, e que venha aqui desejar a ele, né, uma sucesso nessa nova missão, no seu quarto mandato de presidente dessa casa. E que a gente possa, se Deus quiser, dar a nossa contribuição, para que o Carlos, junto com seus amigos, vereadores dessa casa, possa, se Deus quiser, fazer um grande mandato de presidente pela quarta vez dessa casa. É importante frisar. Nós sabemos que há comentários sobre a questão de algumas indiferenças por parte do Nezinho e do prefeito Chico César. Mas sabemos, acima de tudo, também, do carinho que você tem para com o Horizonte. É importante trazer recursos e benefícios e manter essa parceria com a atual gestão? Eu não tenho dúvida. A nossa divergência é a divergência política. O município não pode ter nenhuma interferência nesse momento. Os que dependem de mim, como deputado estadual, da minha amizade com o governador Camilo Santana, que eu puder ajudar o município e o povo, essa é a minha obrigação de poder fazer. A divergência política se tira no momento de eleição, né? E acho que agora não é o momento de eleição, é o momento agora de iniciar o ano com o pé direito, pedindo a Deus saúde e sabedoria para que a gente possa levar essa missão nova, né, de deputado estadual, de a gente poder contribuir não só com o Horizonte, mas com o estado do Ceará, com os outros municípios que nós fomos bem votados, que é o nosso também município de Pacazú e nosso município vizinho. E se Deus quiser, o que tiver no meu alcance, como deputado estadual, quero poder ter o privilégio de ajudar o meu estado do Ceará, aos meus municípios onde fui votado e ao povo cearense, de uma forma geral, pela minha gratidão de ter tido o privilégio de ter sido eleito deputado estadual. Qual será a sua primeira ação como deputado estadual, né? Olha, eu fui vereador, vice-prefeito, prefeito por três vezes, tenho uma grande experiência como municipalista. E eu quero me dedicar de corpo e alma, de manhã, de tarde e de noite, de segunda a segunda, para fazer um grande mandato de deputado estadual. Eu quero, lá naquela casa, poder aprender, lá junto com os nossos amigos, mas, com a nossa amizade, com o nosso governador Camilo Santana, o que tiver dentro do alcance da Assembleia para que a gente possa realizar o sonho, não meu, mas o sonho de muitos cearense, de muitos municípios, nós vamos estar lá, o dia a dia, trabalhando, se Deus quiser, pelo estado do Ceará e pelo povo cearense. Vou conversar com o novo presidente da Câmara de Vereadores do município de Horizonte, meu amigo Carlos Gomes, o popular Carlos da Bodega. Carlos, fala desse momento, na sua fala ali, a emoção não faltou, eu acho que é, mesmo sendo o terceiro, ou o quarto, já da presidência, 28 anos de experiência como vereador, o que dizer na hora dessa, Carlos? Bom dia. Bom dia, Chico, bom dia a todos os senadores da TV Web Guarani. É satisfação, um aumento, mas eu quero dizer aqui, deixar bem claro, que a minha emoção maior não foi a questão do aumento. Foi uma coisa que veio na minha cabeça, não sei, todo mundo sabe que eu perdi um filho em 2016, e nesse momento ele gostaria de estar prazer, com certeza, entendeu? Um menino que me sentou saudade e veio também na Alemanha nesse momento. Mas foi isso, não foi nem a questão do momento que eu acho que estou acostumado, com a pessoa preparada nesse momento, mas eu quero dizer aqui a todos que foi um dia especial pra mim, mais uma vez, como vereador presidente dessa casa, assumindo mais um mandato, meu quarto mandato como presidente dessa casa, e o meu único palavra é dizer que vou trabalhar junto com a equipe, junto com a minha assessoria, junto com os servidores dessa casa, com os vereadores, as vereadoras, e o prefeito, e o poder executivo, que a gente possa, juntos, fazer com que esse horizonte cresça e avance cada vez mais. Esse é o nosso compromisso, é pra isso que nós fomos eleitos, a gente tem a certeza que o nosso papel nós estamos fazendo, defendendo os direitos da população, jamais um vereador tem que votar contra a população. Então, eu quero ficar bem claro a toda a população, a todos que estão nesse momento nos assistindo, que o nosso compromisso nessa casa, como vereador presidente, junto com os colegas, é conduzir essa casa e dar amplos direitos à população, aos vereadores, nos debates, nas discussões, e que as discussões sejam eleváveis, sejam boas para o município, não discussões que venham atacar a honra e agregue a imagem de qualquer pessoa. Então, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou tentar conduzir essa casa da melhor maneira possível, fazer o que eu puder fazer aqui dentro desse poder, junto com os vereadores, junto com a mesa diretora, que nós possamos sair em 2020, se Deus quiser, de cabeça erguida, e que vai nos julgar e a população. Então, se Deus quiser pedir a Deus, primeiramente, Nossa Senhora, que esteja na nossa frente, que nós possamos fazer as coisas sempre pensando o melhor para o município, o melhor para a população. O que espera de 2019, cara? Eu espero um ano muito bom, a minha expectativa é que vão ser muito boas, tanto aqui na Câmara, como também no Poder Executivo. O Chico Sera tem que se esforçar, está trabalhando, tem o conhecimento, tem acompanhado as suas ações, tem acompanhado os motivos, as razões, porque algumas coisas não têm acontecido. Então, cabe a nós, vereadores, vereadores dessa casa, é, junto, fazer com que, resolva os problemas. Não nós que há problemas, vamos procurar sempre ajudar que nós saia desse problema para o bem do Orizão, para o bem da população, que é isso que o povo quer. O povo não quer saber de briga, de vereador, com o prefeito. O povo quer saber se as coisas acontecem, se a saúde acontece, se a educação acontece, se a segurança acontece, se a infraestrutura acontece, que venha mais emprego para o nosso município. Nós estamos de parabéns, porque nós estamos aí com a Biru, que realmente vai ser uma grande empresa, já está dando um grande trabalho ao nosso município. Tem outra empresa aí, transportadora, que essa vai ser de muita importância para o município. Já aprovamos um projeto aqui de um terreno, já uma boa parte para essa empresa. E essa empresa vai trazer aqui para o nosso município, Chico, sete transcarretas, que vai ser tudo emplacado em horizonte, PV apago, abastecimento. Então, você não quer saber o que vai aumentar de renda do nosso município, que vai aumentar o desenvolvimento da nossa cidade. Então, é isso que o nosso compromisso, é o nosso trabalho é esse, é estar junto com o prefeito, para quando resolver os problemas, cobrando aquilo que era a competência dele, e nós reivindicando as coisas que a população nos cobra todo dia, na rua, em casa, e aqui na cama. Obrigado, digo eu, desejo aqui um frio de Natal para você, um frio de Ano Novo, para você, o Alec, todo o que faz a rádio, de ver a guardia web, é parceiro, e eu conto com a parceria da imprensa, com a rádio, tudo que, se Deus quiser, a gente vai se ajustando e a gente vai fazer a parceria para poder divulgar o nosso trabalho, divulgar as coisas boas do nosso município. Que Deus abençoe você e todo o seu equipe. Olha, conversar agora com o vice-presidente dessa casa, já em Poçado, Carlos Nogueira, falando desse momento que é importante para o município, Carlinhos, bom dia. É, Chico Neto, na realidade, é o momento do segundo bienio, nós estamos assumindo hoje o Carlos na presidência e o Carlinhos Nogueira na vice-presidência. É Carlos indo e voltando. É Carlos indo e voltando. e Cícero Cruz e Júnior Tobias. A gente vem, tem uma responsabilidade muito grande, porque nós vamos, estamos sucedendo um grande presidente, uma grande mesa diretora que reorganizou a casa, fez a casa funcionar. Hoje nós temos o Balcão do Cidadão, hoje nós temos doação de sangue. Recebem, né, as pessoas para doarem sangue, que é um grande, nós tivemos aqui também o lançamento da campanha Outubro Rosa, Tivemos a campanha também de Novembro Azul, então são coisas que a Câmara está se integrando cada vez mais à nossa sociedade, à nossa comunidade, e é uma responsabilidade muito grande suceder a um grande presidente que foi o Aroldo da Saúde. E nós nos sentimos honrados com essa responsabilidade e dizer que estamos tentando. Nosso pensamento é fazermos com que, junto com o executivo também, que a gente tem que ter o executivo para que tenha um legislativo. E, inclusive, o sistema judiciário também. Então a gente quer que o Horizonte continue crescendo, a gente quer que o Horizonte cresça cada vez mais para melhorar e minorar os problemas da nossa comunidade. nós queremos o crescimento de Horizonte e também o bem-estar do povo horizontino. Obrigado, Carlito. De nada, acho que só queria deixar aqui um abraço a todos, um beijo no coração de todos e desejar um ano novo maravilhoso que todo o povo do... Hoje nós estamos recebendo a mesa diretora, né? Mas tem também a responsabilidade muito grande de nós recebermos o presidente da República e a gente tem... Nós precisamos melhorar, nós precisamos ter um choque, um choque para que o Brasil melhore, acorde e melhore para que a gente possa continuar crescendo e o Brasil ser realmente um país grande. Boa, tá aí meu amigo Carlinhos Nogueira conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto e assim, foi a solenidade essa sessão de posse da nova mesa diretora para o Bienio 2019-2020. Foram essas as informações com imagens de Adnet Oliveira e Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.